A chefe de governo de Hong Kong, Carrie Lan, declarou nesta terça-feira que o projeto de lei sobre as extradições para a China, que provocou uma onda de protestos, está morto. Talvez os moradores queiram ouvir uma frase resoluta e decisiva. Então, a lei está morta é uma frase relativamente resoluta. Mas Carrie Lan se negou a anunciar a retirada do texto, como exigem os manifestantes. Se nossas cinco demandas ainda não forem ouvidas por Carrie Lan e seu governo, a Frente Civil de Direitos Humanos de Hong Kong vai continuar realizando protestos e assembleias. Estamos discutindo os detalhes e faremos um anúncio. A ex-colônia britânica está há semanas mergulhada em uma profunda crise política desencadeada pela rejeição ao texto, com grandes protestos e até confrontos entre policiais e manifestantes radicais. O governo já havia anunciado a suspensão do projeto, mas isto não bastou para acalmar a situação. O movimento se tornou mais amplo para exigir reformas democráticas e deter a erosão das liberdades neste território semiautônomo, que voltou ao controle da China em 1997. O movimento se tornou mais amplo para exigir reformas democráticas e alterar a luta em 1987. Tchau, tchau.